Quais são os seus medos, bicho? Quais são os seus medos na vida? Ah, eu tenho... Exatamente por tudo que nós falamos aqui, eu tenho medo de ficar desempregado. E desempregado não é... Eu sonho, na verdade, morrer trabalhando. Não transando, não, mas trabalhando. Sabe? Eu não consigo vislumbrar o dia em que eu vou falar assim, já deu para mim, não quero mais. É, eu também não vejo isso também. Você está entendendo? Eu não consigo imaginar isso. Não existe esse dia. O meu grande medo talvez seja o dia em que a vida vá me impor isso. Entendeu? Por algum motivo, por saúde, alguma coisa assim. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir. Entendeu? Esse é um medo que eu tenho. Sem erenite à sua vontade. Independente da minha vontade. Pois é.